Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves, neste vídeo nós vamos fazer simulação através dos elementos finitos, num vaso de pressão, uma tubulação e também em uma estrutura em forma de arco. Começando aqui a modelagem, vamos fazer aqui primeiro o vaso de pressão, que seria o tubo, nesse tubo nós vamos trabalhar aqui com uma dimensão externa de 25.4, que é o equivalente a 1 polegada. Nesse tubo nós vamos ter aqui uma parede de 3 milímetros, estamos falando em parede de 3 milímetros, nós vamos ter ali 25.4 menos 6, porque parede a gente vai ter para os dois lados, obviamente, então aqui nós vamos ter 19.4 no diâmetro interno. Então fechando aqui, mudando a forma de visualização, vamos fazer a extrusão, essa extrusão vai ser simétrica, nós vamos colocar uma dimensão aqui de 100 milímetros para esse tubo, um novo componente, e agora nós vamos simular a pressão interna. Então aqui nós vamos colocar a pressão de 10 megapascal para ver o que ocorre com o tubo. Então vamos lá em simulação, vamos escolher aqui o estudo estático. O material que nós vamos usar aqui vai ser o ácido inoxidável 304, que é um dos mais utilizados. Então o ácido inoxidável 304 está aqui. As propriedades mecânicas dele, tensão de escoamento de 215 megapascal, tensão de ruptura de 505 megapascal. Vamos prender as extremidades desse tubo, vamos colocar aqui na extremidade uma restrição, e a mesma coisa do outro lado, uma extremidade também restrita. carga, 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 nós vamos aplicar internamente, uma carga, em vez de força, vamos usar pressão, vamos colocar aqui uma pressão de 10 megapascal, atuando ao longo da parede. Essa representação que aparece aqui, aparece num ponto, mas na realidade está atuando ao longo de toda a tubulação. aqui ele já coloca que não tem nenhum problema, então nós vamos gerar a malha, para ver como que ele vai comportar, a malha foi gerada, só para a gente poder ver aqui as informações, isso eu nunca mostrei nos vídeos anteriores, eu estou mostrando agora nesse aqui, então ele traz as informações referentes aos elementos criados, então ele criou 1025 elementos, com 2089 nós, ao longo de todo esse tubo. Então aqui eu vou fechar, a gente não vai usar isso aí agora, e vamos colocar para simular. Então a simulação que eu vou fazer vai ser local, e vou colocar aqui como tubo ou vaso de pressão cilíndrico. Então ele começa a fazer a simulação, ele está trabalhando ali com tensões axiais, ou melhor, tensões radiais, de dentro para fora, ele gerou aqui um fator de segurança mínimo de 4,35, vamos ver o que aconteceu aqui. Lembrando que, essa simulação que ele faz na representação por deformação, é sempre exagerada, então, você traz sempre aqui nessa condição, para você poder ver melhor, porque ele traz sempre na forma exagerada. aqui eu vou mudar essa escala, vou colocar aqui, uma escala normal, suave, para poder enxergar melhor a distribuição que ocorre aqui. Então o fator de segurança aqui nós temos 15, aqui nós temos 4, que seria o mínimo. Nós vamos analisar aquela região depois. E ali nós temos uma pressão de 49, ou melhor, uma tensão, de 49,46. E aqui uma pressão de 11,53. Como ele tem 215 MPa, para o escoamento, então, fazendo a conta, ele vai dar exatamente aquilo, né? Aproximadamente 4,347, a divisão da tensão gerada pela tensão de escoamento. Deformação. Vamos ver o deslocamento. Deslocamento de 2 milésimos. Aqui as deformações. Uma deformação de 4,07 vezes 10⁻⁴. E aqui uma deformação de 6,418 vezes 10⁻⁵. Vamos voltar aqui em tensão. Vamos procurar lá a nossa inspeção, que é criar o slice. Então o slice que nós vamos criar vai ser aqui. E vamos varrer para poder ver o comportamento do nosso tubo ao longo aí do comprimento. A distribuição parece estar uniforme em termos de tensão. Aqui nesse ponto é onde apareceu um valor maior. Está bem próximo da saída. Mas se a gente varrer aqui, nós vamos observar aqui. Visto de frente, essa distribuição, ela está uniforme, né? Vamos varrer aqui agora para o lado contrário, só para poder observar nessa inspeção visual que nós estamos fazendo, se essa distribuição aí é uniforme. Aparentemente uniforme e ele mostra que o material aí é capaz de resistir a essa pressão interna. Vamos fechar aqui e vamos aplicar agora uma pressão externa. Então vou colocar aqui uma carga, vou atuando nessa face. De novo, vamos escolher aqui a pressão. E vamos fazer a simulação aqui com uma pressão de 1 MPa. Só para fazer uma diferença aí. Colocar novamente para simular. Aqui pode ver que aumentou um pouco o fator de segurança, porque houve um equilíbrio aqui. Quando essa carga foi aplicada, o fator de segurança teve um aumento. Então vamos lá no nosso slice, selecionar aqui a face e fazer o deslocamento aqui para poder observar o que ocorre ao longo da tubulação. Parte de tensão, aparentemente uniforme, ao longo de todo o tubo. Vou criar um outro slice aqui para poder observar de uma outra forma. Então eu vou pegar essa face que a gente vai conseguir verificar o que está acontecendo ao longo dessa distribuição aqui. Então eu vou varrer desta forma e também varrendo ao longo do diâmetro. Então aqui você consegue observar melhor qual o comportamento que existe aí dentro do tubo. E observa que na região de entrada as tensões são menores. Isso é uma característica que ele está mostrando para nós aí. Exatamente na região de entrada nós temos valores menores de tensão que a gente consegue observar por aqui. É importante fazer sempre essa análise observando de vários planos diferentes aí na simulação. Então aqui fizemos aí uma simulação de um vaso de pressão e agora vamos fazer uma simulação de um elemento curvo. Uma superfície curva que esteja engastada. Então eu já criei aqui um novo arquivo. Vou fazer aqui um sketch. Vou selecionar essa face onde eu vou fazer dois raios usar dois arcos, né? Prendendo aqui pela origem. Então esse primeiro vai ser o externo que eu vou criar aqui neste plano. Depois vou criar mais um arco com uma parede aqui. A gente vai colocar essa distância entre essas paredes. No tubo a gente usou 25.4 Então vamos fazer uma coisa mais parecida com o que está lá no tubo. Aqui nós vamos fechar essas linhas e vamos colocar as dimensões que nós tínhamos lá para o tubo. Então essa parte aqui ela vai ter um raio melhor, tem que começar pelo raio de dentro. Esse raio aqui ele vai ser um raio de 19.40 9.70 de raio. Então aqui 9.70 e esse aqui vai ser um raio de 12.7 Então aqui nós temos um quarto daquele tubo e agora nós vamos trabalhar de uma forma diferente aqui. Vamos fazer uma extrusão. Nessa extrusão aqui vamos mudar a forma de visualizar. Nós vamos fazer aqui uma simétrica também de 100 milímetros e aqui como um novo componente. Agora nós vamos entrar no ambiente de simulação e vamos criar aqui a análise estática onde nós vamos prender esta face. Então aqui vamos selecionar o material como sendo um 304 que nós usamos para fazer aquela primeira simulação do tubo. Vamos lá. Asfinox 304 Ele vai estar preso nesta face. Então aqui ele já prendeu e vamos aplicar uma carga ao longo desta linha. Deixa eu ver aqui mudar a forma de visualização colocar aqui na parte de baixo e vamos fazer a carga atuante nesta região. Então aqui a ideia é aplicar uma carga onde nós vamos usar esta aresta e esta aresta ela está atuando aqui deixa eu ver pela vista aqui ela vai ter atuando no eixo X vou colocar aqui uma pressão ao longo desta face aqui eu vou colocar aquela mesma pressão de 10 MPa só que agora ela está atuando ao longo desta região ao longo da espessura vamos ver o comportamento que vai ter ali em relação a isso gerar malha vamos gerando a malha aqui é uma coisa mais rápida vamos ver aqui nas informações 415 nós 170 elementos bem gerou poucos elementos vamos dar um solve aqui para ver o que vai acontecer arco tubular e vamos acompanhar aí o que ele vai gerar como resultado pode ver que o estrago é bem grande porque nós estamos trabalhando com 1 quarto só vamos mudar aqui a forma de representação na legenda trazer aqui para o smooth para ficar suave 1.44 próximo da ruptura ali de entrar no colapso e vamos ver o que está acontecendo aqui com relação a nossa carga pode ver que ela está deformando vamos olhar aqui de frente e mostra uma deformação ao longo disso claro né porque isso aqui vai virar vai se transformar como se fosse uma viga né e o comportamento dela vai ser um comportamento de flexão aqui ao longo desse desse ponto né uma pressão uma tensão agora né aqui de 143 tendência de querer arrancar aquilo ali fora vamos pegar aqui o nosso slice colocar aqui na face para poder ver o comportamento aí um comportamento praticamente uniforme também só que o estrago é bem maior né porque a gente está trabalhando com uma carga atuante não neste ponto mas sim no que nós temos ao longo da espessura se nós quisermos avaliar ao longo do que está ocorrendo ali dentro vou deletar essa carga e vou colocar aqui ó finalizar aqui os resultados e eu vou colocar uma carga agora de tensão de pressão né vou mudar aqui atuante aqui também nessa região como sendo de um megapascal um não né 10 megapascal que foi o que a gente utilizou para fazer a simulação naquele primeiro tubo então simulando aqui novamente forma de arco lembrando que a forma como nós prendemos essa peça aqui também é diferente e foi feito como se fosse um elemento engastado ali então o estrago é gigante justamente porque isso aqui já está preso ao longo dessa linha então ali a gente vai ver que a tensão está em 450 megapascal se nós modificarmos aqui o resultado vai ser diferente mas a ideia é poder mostrar o comportamento que ela tem dependendo da fixação que você tem que você coloca aí na sua peça o que ela pode trazer como resultado nesse caso aqui foi um caso de estudo de tensão uma pressão gerando uma tensão você pode aí simular de outra forma você pode colocar as forças atuantes aí também como nós já vimos em outros vídeos colocando uma força atuante ao longo desta linha para poder ver o que ocorre então aqui foi uma análise onde nós pudemos avaliar o comportamento aí do tubo até vamos colocar uma animaçãozinha aqui para poder ver como que ele vai se comportar ao longo dessa simulação e vou mudar a forma de visualização ali então observa que ele vai aumentando e próximo da região da onde ela está presa a tensão vai aumentando justamente porque isso aqui vai se transformar como se fosse um pequeno elemento de viga e essas dimensões que nós colocamos ali são dimensões que nós utilizamos na primeira simulação do tubo completo então esse aí é o vídeo espero que vocês tenham gostado dessa comparação para poder fazer simulação se você gostou deixe seu like faz inscrição no canal ativa as notificações e até o próximo vídeo tchau